Fatos do TXB1519 galera, o vídeo vai terminar mesmo, olha a BR aí, olha o jeito aí, olha o buraco ali, olha o IPVA onde é que fica, aí que beleza, o trânsito aqui é modelo, estamos aqui perto dos leilões, ali nos conta ali vai vindo ali o Lacoche do Baiano, acabei de levar um café ali pra ele ali, olha o café aí, olha o caminhão galera, todo desmontado, olha lá, aqui olha pra você ver, aqui só para o caminhão, só na última mesmo, aqui nós para, tira as peças, arruma e dá uma viagem, olha lá a porta, tá mexendo hein, tem uns 4 dias que essa porta tá daqui aí, aí pensa no CN13 galera, pensa, eu vou filmar aí, lá, vou fazer um vídeo só dele, o CN13 ali tem um som ali que, eu nunca vi nada igual galera, nunca vi um som igual esse, igual a do som tá ali, olha o Xenonzão, a estrada esburacadora, aqui podia ter suporte, podia ter GoPro, podia ter suspensão na câmera, aqui não tem jeito não galera, aqui vai ter neném, aí, aí a média, sinal fechou, e o Lacoche veio lá atrás lá, olha o caminhão bonito, todo sem câmera, acho que é 93, 10 marcha, é isso aí né galera, assim que eu, pra chegar lá na pedeira, lá vou filmar, que é jacaré ali, que vocês vão ficar louco, beleza, é isso aí, tudo de bom.